Amigo eleitor, eu sou o Sérgio Rodrigues, morador da Baixada da Sobral e hoje estou aqui colocando o meu nome à sua disposição para ser seu representante na Assembleia Legislativa. Peço também seu voto para Iderlei Cordeiro, deputado federal, Glazes Cameli, senador da República, Márcio Vittar, governador, Aécio Neves, presidente da República e não se esqueça, dia 5 de outubro, vote 22122, Sérgio Rodrigues da Baixada.